Olá, boa tarde! Você vai ver em instantes no TVE Esportes. No meio da quadra, crianças aprendem vôlei brincando. Um papo sobre kart e automobilismo com Nelsinho Piquet. E mais, os destaques da semana e a agenda esportiva. O TVE Esportes está começando! E o caminho para quem quer se aventurar em provas de velocidade é o kart. Mas para competir ou para se divertir, a modalidade é uma atração que trouxe a Porto Alegre, o ex-piloto de Fórmula 1, Nelsinho Piquet. Porto Alegre tem um espaço destinado à prática do kart para quem quer se aperfeiçoar ou está apenas em busca de diversão. Capacetes, macacões, carros de corrida e uma pista de kart. Tudo isso em um estacionamento de um shopping em Porto Alegre. Os responsáveis pelo empreendimento falam sobre o kartódromo e também a segurança que é dada para quem vai dar a sua primeira volta. Nós temos um briefing com pilotos antes de qualquer situação aqui de corrida ou até de treino. E na nossa sala do briefing a gente passa desde instruções básicas até as mais técnicas de pilotagem. Para o pessoal ter uma boa referência e ir lá dentro da pista conseguir conduzir da melhor maneira sem colocar a sua segurança, a sua integridade em risco. A nossa ideia é trazer essa experiência do automobilismo das pistas para um local onde frequentam famílias aqui no Shopping Iguatemi e com a maior segurança possível. Então a gente tenta fazer ao máximo com que a pessoa se sinta num local de corrida assim como os pilotos se sentem. Bom, estamos aqui no Shopping Iguatemi, onde eu inaugurei o Piquet Kart. Eu sempre tive vontade de poder trazer, fazer um espaço com uma qualidade boa, com fornecedores bons, com kart de boa qualidade. E podendo realmente elevar o padrão. Não do esporte, que não vou dizer que o indoor é um esporte, mas é um hobby que as pessoas podem praticar por um preço baixo. Você está no Shopping, você pode vir aqui, dar umas voltinhas, não se sujar, poder comprar uma lembrança, ver um pouco do museu. Então, poder comer, andar no simulador. Então, assim, é um padrão que eu quero, que a gente vai estar franqueando. Já tem um aqui, tem um em São Paulo. Felipe relembra a importância do pai como inspiração. O meu pai, ele é o Rodrigo Medici, da Stock Car. Ele é o Safety Car da Stock Car, que é a mais alta categoria do automobilismo brasileiro há 11 anos. Então, eu sempre pego dicas com ele, de como funciona esse lance de segurança nos carros de corrida. E a gente traz aqui também para o kart, para o pessoal, para as pessoas andarem com a mais segurança possível. Nelson Piquet Filho lembrou da trajetória normal de um piloto, que começa pelo kart até chegar em outras categorias. Igual a qualquer esporte, você começa desde pequeno e, obviamente, no automobilismo você começa pelo kart. Acho que o kart indoor pode ser um incentivador, talvez, de uma criança pequena. Eu diria que 95% das pessoas que vêm aqui é mais um hobby. Obviamente, o automobilismo é um esporte caro. Então, aqui é uma forma, tem um custo-benefício muito bom de você poder brincar, trazer seus amigos, brincar com seu filho, com sua família, amigos e poder se divertir. Mas, com certeza, o kart em si é o início, né? Toda criança começa no kart. O filho do tricampeão mundial, Nelson Piquet, falou sobre os motivos para não termos brasileiros na Fórmula 1. No momento, tudo é um efeito que acontece de não ter nenhum brasileiro na Fórmula 1 agora. Acho que também é uma cadeia que vai acontecendo, né? A economia atrapalhou o Brasil, que diminui o número de pilotos que podem ir para a Europa, que diminui as chances de um piloto conseguir estar em uma equipe boa na Fórmula 2, Fórmula 3 para chegar na Fórmula 1. Então, quando os números de pilotos diminuem no país, a probabilidade diminui muito, obviamente, claramente, para você chegar na Fórmula 1. Então, quanto mais pilotos estiverem correndo, indo para a Europa, indo para os Estados Unidos, mais pilotos, mais a probabilidade ou a chance, o percentual de você ter um piloto na Fórmula 1. Então, infelizmente, o Brasil passa por uma crise, né? Grande parte do mundo, especialmente o Brasil, então fica difícil aí a carreira de jovens pilotos conseguirem ter um orçamento para correr tantos anos fora até chegar à Fórmula 1. Nelsinho continua correndo e motivado. A hora de parar ainda não chegou. Eu gosto do que eu faço. Todo ano a gente tenta melhorar, a gente tenta se aperfeiçoar, tenta aprender mais. Todo dia, não só todo ano. Eu continuo correndo, então, continuo querendo ganhar mais coisas, mais campeonatos. E, obviamente, enquanto a gente estiver correndo, a gente sempre pensa em ganhar, e ganhar o máximo de títulos possível antes de um dia aposentar. Eu vejo o esporte como uma coisa importante porque a criançada, hoje em dia, tem muito desvio de atenção, desvio para coisas ruins. Eu acho que qualquer esporte vira uma brincadeira um pouco mais séria para a criançada e a criança acaba achando um foco, achando uma direção, um objetivo. E, em março, o Campo Bom vai sediar a edição 2021 da Copa Pequeno Gigante, uma competição multiesportiva que movimenta o verão da cidade. Quem conta mais é o secretário municipal de esportes, João Carlos e Silva. João Carlos, boa tarde. Boa tarde, Kleber. Boa tarde aos amantes do esporte, que acompanham os esportes através da TVE. É uma satisfação muito grande estar aqui conversando com vocês. Um pouco daquilo que acontece no esporte como um todo na cidade de Campo Bom, especialmente a nossa quarta edição da Copa Pequeno Gigante, que movimenta o futebol de base a nível de Brasil. E os olhos todos, nesse momento, no início de março, estão voltados para Campo Bom. Eu tenho aqui o calendário esportivo 2021. 2021 é grande o material, o Campo Bom tem uma tradição no esporte. Antes de falar da Copa Pequeno Gigante, conta como é que está montado esse calendário e as dificuldades que é montar a competição de fazer um calendário, sendo que a qualquer momento a Covid pode atrapalhar. Sim. Vamos lá dizer, em tempos normais, a gente tem um calendário realmente muito extenso. 2020 nos ensinou também muita coisa sobre isso. Tivemos que fazer adaptações, se reinventar, mas como o Campo Bom inova sempre, Kleber, no esporte, já em 2019 nós criávamos lá os jogos digitais. Ora, isso em 2020 foi acontecer a pandemia e a gente já estava então exercendo. Então a gente ampliou os horizontes também para oportunizar as pessoas e tínhamos um compromisso muito grande de continuar fazendo com que a população, mesmo dentro das suas casas, continuasse se movimentando através das atividades físicas, através do esporte. E nosso calendário, sim, mesmo em tempos de pandemia, agora a gente está retomando, é claro, dentro de um protocolo, tomando todos os cuidados, como o distanciamento, a disposição de álcool em gel, a medição de temperatura, especialmente a conscientização do nosso público esportivo que deu uma aula em 2020 de compreensão, de entendimento e de responsabilidade. Então isso nos permite organizar, mesmo nesse tempo de pandemia, um calendário ousado, sim, mas que tem o grande objetivo de levar o esporte ao alcance de todos e que as pessoas continuem se movimentando para ser tão benéfico à nossa saúde física e mental. Bom, para fevereiro tem alguma coisa até o início da Copa Pequeno Gigante em março? Então, nós tínhamos já agora em janeiro quatro eventos, que seria a Copa Pequeno Gigante tradicional, já vai para a quarta edição em janeiro, que a gente então alterou ela para março, por conta do momento sanitário, né? Teríamos também a Copa União de Ciclismo, que já é tradicional em Campo Bom, também com nova data ainda ser, estamos estudando a nova data, e também teríamos a nossa tradicional já aberto de vôlei. E aí sim, em fevereiro a gente continua esse trabalho, que é um trabalho bastante intenso, interno da Secretaria, para planejar todo esse calendário, né? Diferente, ainda é diferente, a gente tem dito que no primeiro semestre aí de 2021, a tônica é isso, adaptações, né? Então a gente está com muito trabalho interno, para já lá no final de fevereiro a gente já estar tudo pronto, para que a gente comece ali uma grande competição tradicional também de Campo Bom, que é o nosso futebol. Futebol aí que compreende cinco categorias, futsal com mais sete categorias, e aí vai. Nossa Bocha, nosso BMX, nosso Bicicross, os esportes radicais como um todo, enfim, é um calendário bastante extenso, mas que atende as demandas que a nossa população exige, né? Bom, conta para a gente a história da Copa Pequeno e Gigante, o nome já é sugestivo, né? Exatamente, ela nasceu aí então já desse entendimento, desse olhar inovador da gestão, Luciano e toda a sua equipe, que é de buscar fomentar. Porque a gente sabe, né, Kleber, da importância que o esporte tem, embora talvez ainda a massa não entenda isso, e a gente precisa, nós, precisamos nós, ser, propagar isso, da importância que tem o esporte falando economicamente, para todas as cidades, e Campo Bom não é diferente. Então, esse evento, ele veio para agregar, somar nisso. Ora, em janeiro, que é o tradicional momento de acontecer essa Copa, em janeiro, normalmente, as cidades estão paradas. E a gente consegue, então, movimentar. Uma movimentação muito interessante, que mexe com o comércio, de um modo geral, na cidade. Então, esse evento veio para somar, dentro daquela nossa meta também, de trazer grandes eventos. Aí, juntamente com a Copa Pequeno e Gigante, nós temos, ao longo do ano, a Copa Mercosul de Patinação, outro grande evento, temos a Copa Prime de Jiu-Jitsu também, que movimenta muito a cidade, assim como o judô. Então, esses grandes eventos, Cléber, vêm justamente para a gente somar toda a importância que o esporte traz para as cidades, para os seres humanos, para as pessoas, especialmente, fomentar também a questão econômica. Bom, a questão da Copa, quais são as categorias, como é que está sendo montada a competição? Como é que está sendo montada a competição? Então, ela atende aí desde 10 categorias sub-10 até sub-17. Então, são várias categorias, né? Vêm para a cidade, normalmente, em tempos normais, e nessa, mesmo com adaptações, com os cuidados, deve girar em torno disso, mais de 2 mil atletas para as cidades. Aonde acompanha, evidentemente, como são categorias menores, acompanha aí suas famílias, enfim, as pessoas, os responsáveis por aquele atleta, que já estão, ao longo do ano, se preparando para esse encontro. Então, o Campo Bom, mais uma vez, tem a alegria, a satisfação de acolher, de certa forma, o Brasil, especialmente a região sul. Então, os preparativos aí, com muita consciência, com muita responsabilidade dos organizadores da Copa Pequeno e Gigante, através do diretor Orneide, aí da Sulicamp, assim como a administração municipal, através do prefeito Luciano e a Secretaria de Esporte, se coloca à disposição, mas, especialmente, a gente tem dito o entendimento e o envolvimento da nossa comunidade. Secretário de Esportes e Lazer de Campo Bom, João Carlos de Silva, muito obrigado. Nós que agradecemos, aí fica um abraço, mais uma vez, a todos aí da TVE, a todos vocês que acompanham os esportes através da TVE. E Campo Bom agradece imensamente e fomenta, quer deixar uma dica, um recado a todos os esportistas a nível do Rio Grande do Sul e do Brasil. O esporte é, sim, uma grande ferramenta, Kleber, de transformação social. Então, o que a gente faz em Campo Bom é uma pequena amostra de onde o esporte pode e deve chegar. É verdade. O programa faz agora um breve intervalo. Daqui a pouco, a gente volta com mais TVE Esporte para você. Agora a gente vai falar de um projeto de promoção da educação e desenvolvimento da cidadania por meio do esporte, mais especificamente o voleibol. E quem conhece bem esse assunto é o professor Gert Hotman, que está aqui com a gente. Boa tarde, professor. Boa tarde, uma grande alegria estar aqui hoje, de poder falar sobre uma coisa tão importante, que é o esporte, a cidadania e a educação. Bom, professor, trabalhaste como atleta, como treinador, como dirigente, como professor universitário, e sempre relacionado ao vôlei. E aí desenvolveste um método Gert. O que é isso? Conta para a gente e essa vivência toda, como é que se transformou num projeto. Bom, na verdade, então, a minha caminhada acadêmica e profissional, seja no esporte, seja na educação, ela passou pelo esporte profissional, pelo esporte universitário, pelo esporte em programas e projetos sociais, e pelo esporte educativo. E a partir dessa percepção, dessas diferentes frentes e contextos do esporte, eu procurei criar uma metodologia minha própria, que pudesse atender o que hoje a gente está precisando para essa nova garotada que cada vez mais não quer saber do esporte. São só interesses nos jogos eletrônicos, nas redes sociais, né? Então a gente tem que criar alguns mecanismos, algumas estratégias e metodologias diferenciadas que possam despertar nas crianças o gosto pela prática esportiva. Porque a gente acredita que o esporte, ele pode trazer muitos benefícios, seja no presente atual da criança, do adolescente, ou para a sua vida futura. A gente pode falar de N benefícios que o esporte poderia trazer para essa criança, né? Pois é, desde quando existe esse estudo, né? A definição do projeto? Bom, eu estive durante 10 anos fora aqui do Rio Grande do Sul, quando eu trabalhei com esporte no Tocantins e no Maranhão, onde eu trabalhei também com esporte profissional, esporte educativo. E no meu retorno ao Rio Grande do Sul, no ano de 2010, então iniciou essa preocupação em trazer alguma coisa nova, em trazer algum programa diferente, porque eu sentia que as novas gerações não tinham espaço que não fosse exclusivo para a performance esportiva, que não fosse alguma coisa que nem a educação física, né? Que fosse um espaço onde a gente poderia trabalhar elementos da performance, mas elementos sociais, elementos da inclusão, elementos da participação, e tudo isso que busca na nossa metodologia fazer. Primeiro de tudo é atrair a criança, fazer com que ela se sinta bem praticando o esporte, porque somente assim ela vai... Quanto mais cedo, melhor? É, no vôleibol a gente tem algumas questões específicas que a gente observa principalmente no que diz respeito à maturação de cada criança, né? Fazendo uma comparação, por exemplo, com o basquetebol e com o handball, que são esportes que a criança pode reter, que ela pode segurar a bola e de repente passar a bola para um colega, o jogo continua normalmente, no vôlei, por causa das regras, a gente tem que fazer algumas adaptações. Então, na nossa metodologia, o que a gente faz? A gente faz uma avaliação, não para saber se a criança joga vôlei ou não, claro que não, mas a gente tenta perceber o nível de maturação que ela está, o nível de coordenação motora que ela já desenvolveu, porque nós acreditamos que se a primeira experiência da criança for negativa, vai causar uma frustração e vai causar o abandono, e é exatamente isso que a gente não quer. A gente busca que ela tenha satisfação, que ela tenha prazer e a partir disso ela se motive a cada vez mais se desenvolver no esporte. Então, a partir dos seis ou sete anos, a gente faz essa avaliação. Tem crianças, às vezes, que com cinco anos conseguem, raramente isso, né? Mas a maioria ali, pelos sete, oito anos de idade, estão totalmente prontas para começar a trabalhar com o vôleibol, com bolas específicas para a faixa etária delas, né? Então, é um pouquinho diferente, por exemplo, que na iniciação esportiva do futebol, que às vezes tem turmas de crianças com idade bem menor, né? A gente vê muitas vezes em escolinhas, né, que o pai insiste no atleta ou na criança, e a criança não se sente à vontade. Como é que é a retenção dessas crianças que começam a praticar o método? Falaste um aspecto muito importante hoje, né? A gente tem, no Brasil, muitas vezes, o desejo do pai informar um atleta. Isso acontece principalmente no futebol, já pensando em tudo que o futebol poderá trazer para a criança, né? No vôleibol, a gente trabalha, no vôleibol especificamente, na nossa escola de vôlei, nós trabalhamos em conjunto com os pais isso. Então, o que eu sempre coloco para os pais? Em primeiro lugar, não pode ter pressa, né? Cada criança tem o seu tempo, cada criança tem o seu tempo de aprendizagem, de assimilação e de desenvolvimento. Se a gente fosse pensar isso na formação de talentos esportivos, e eu sempre digo, quando eu tenho uma oportunidade em estar falando em uma palestra, em algum curso, quantas vezes a gente joga talentos fora, porque a velocidade de desenvolvimento daquele talento foi, digamos, mais tardia, e a gente não espera a criança chegar no seu ponto máximo de desenvolvimento, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de calma e cautela nisso, né? Então, o pai e a mãe, eles são apoiadores importantíssimos nesse processo, porque eles vão ter que estar falando para a criança, nossa, você está muito bem, as coisas vão acontecer devagar. Porque hoje o perfil das crianças de hoje é querer tudo muito rapidamente, tudo muito de uma maneira nova e cada vez diferente. E praticar sem aprender. Exatamente. Então, assim, o paralelo que eu falo, por exemplo, é com os jogos eletrônicos, com o videogame. O que a criança faz quando ela tem uma frustração? Ela morreu, ela perdeu a vida. Ela inicia o jogo de novo, inicia quantas vezes ela quiser. E no esporte, assimilar essa questão da derrota, da frustração de não conseguir fazer alguma coisa, não é tão simples assim. Mas a gente tenta trabalhar isso, porque a gente coloca a performance como um dos elementos no nosso processo. Ele não é um fim único. Bom, o método ou o projeto está sendo desenvolvido na região da Grande Porto Alegre, ali, Sapucaia, São Leopoldo, Esteio. Isso, isso. Está chegando a Canoas também? É, a gente está com uma conversa bem interessante em Canoas, está com o começo de namoro em Canoas. Existe também uma procura em Porto Alegre. Então, nós, antes da Covid, estávamos em Esteio, em São Leopoldo, em Portão e em Sapucaia do Sul. Então, nesses quatro municípios. Então, a gente está com estudos já bastante adiantados para, depois da Covid, tentar começar em Canoas também, um núcleo do vôlei-guerto em Canoas. E Porto Alegre também tem uma procura, seria uma questão daqui a pouco, de tentar encontrar um local que tivesse uma estrutura, que a gente pudesse estar desenvolvendo o nosso trabalho também em Porto Alegre. Bom, professor, a gente que viu o Bernardinho jogando, sempre adorou o vôlei, né? Qual é a percepção do público jovem, desse público adolescente, infanto-juvenil, em relação ao vôlei como esporte, que é um dos grandes esportes do Brasil, sem dúvida nenhuma? É, eu acho que o vôlei, ele tem um papel, assim, no que se refere à imagem esportiva do Brasil, muito importante, né? Inclusive, a gente está com algumas conversas e discussões aí nos bastidores, com toda essa questão que teve da nova eleição da Confederação Brasileira de Vôleibol. Mas falando especificamente do vôleibol, do trabalho do Bernardinho, inclusive eu tive a oportunidade de ser coordenador de vôlei de uma das escolas do Bernardinho, aqui no Rio Grande do Sul, né? E é um método também muito profissional, né? É extremamente profissional, são planos de aula, planos de treinamento extremamente rigorosos que a gente tem que seguir, tudo visando bem a questão técnica, né? A questão da performance, né? Então, eu acho hoje, assim, a conquista da criança e do adolescente hoje para participar no esporte não é mais tão simples como era antigamente, né? A gente sabe que no esporte, para a gente conseguir chegar a um determinado padrão de desenvolvimento técnico, é preciso dedicação, é preciso esforço, né? Então, assim, eu vejo com que o vôleibol foi uma marca muito positiva no contexto geral do esporte, porque o vôleibol brasileiro foi um esporte muito campeão, durante muitos anos esteve no pódio. Isso é muito importante, isso reflete na criança, essa imagem do campeão, essa imagem do ser melhor que as outras nações. Porém, a conquista da criança, para ela começar a entrar no engajamento no esporte, eu acredito muito na questão que está relacionada ao prazer, a satisfação e não única e exclusivamente, começar com uma bateria de treinamentos muito sérios imediatamente. Eu posso dar um exemplo. Eu tinha uma atleta de uma equipe vôlei profissional, uma moça, que fez parte das categorias de base da seleção brasileira durante muitos anos, tá? E quando essa moça, ela teve uma lesão um pouco séria, quando ela estava com 21 anos, um dia num bate-papo com ela, ela me disse assim, Gert, eu não aguento mais jogar vôlei. Eu perdi a minha infância e a minha juventude jogando vôlei. Eu não consigo mais pensar em vôlei. Nós estávamos falando com uma jogadora que foi seleção de base nacional, né? Então, eu acho que tem que ter um cuidado muito grande com crianças e adolescentes em saber balancear o treinamento e saber quando que é o momento certo de começar a ir por uma sequência de treinamento específico com maior periodização, mais vezes de treinamento pela semana. Então, a gente tem que cuidar muito com a questão da especialização precoce, quando a gente começa a querer resultados imediatos, quando a criança ainda não está pronta para isso, né? Isso é uma das coisas que a gente martela muito na nossa escola de vôlei. A gente entende que cada criança tem o seu tempo e esse tempo vai ser respeitado e esse tempo é diferente de criança para criança. Tá certo. Professor Gert Hortmann, muito obrigado. De nada. Futebol também é assunto na agenda do TVA Esportes. Futebol. 41 anos depois do trincampeonato invicto de 1979, o Internacional pode faturar o seu quarto título brasileiro neste domingo, com uma rodada de antecedência. Basta vencer o atual campeão, o Flamengo, em duelo a partir das 4 da tarde no Maracanã, Rio de Janeiro. No último confronto, no primeiro turno, deu empate em 2x2 no Beira Rio. Resultado que pode garantir a taça se a equipe colorada fizer mais pontos que os cariocas na última rodada, dia 28. O Inter tem 69 pontos, um a mais que o Flamengo. Com 56, o Grêmio precisa vencer o Atlético Paranaense amanhã, às 6h15, para garantir uma vaga na Libertadores antes da grande final da Copa do Brasil. A decisão contra o Palmeiras começa dia 28 na Arena. O Brasil será a sede da Copa do Mundo de Futebol 7 neste ano de 2021. O evento inicialmente estava marcado para Moscou, na Rússia, mas foi transferido para a América Latina, assim, aumentando o prazo para os países se organizarem. O Brasil venceu a concorrência de Peru e México. A Copa acontece de 24 a 28 de novembro. A Associação Brasileira de Clubes e Futebol 7 Brasil estudam realizar jogos em várias cidades. O país anfitrião da Copa do Mundo também receberá o Campeonato Mundial de Clubes de Futebol 7, o Campeonato Masculino de 20 a 22 de novembro e o Feminino de 29 de novembro a 1º de dezembro. Em 2018, o Brasil foi sede da primeira Copa do Mundo de Futebol 7 realizada em Curitiba. Em um sorteio definiu o caminho da seleção masculina de basquete até as Olimpíadas de Tóquio, Nigéria, Austrália e o campeão do pré-olímpico da Sérvia, que podem ser Nova Zelândia, Senegal, Porto Rico, República Dominicana ou a própria Sérvia. Mas para fazer parte desse seleto grupo B, o Brasil tem pela frente uma missão quase impossível, vencer o torneio de split em junho, na Croácia, onde também lutarão por uma vaga as seleções da Casa, Alemanha, Rússia, Tunísia e México. Já a seleção feminina não conseguiu fazer a sua parte no torneio classificatório e está fora dos jogos. TVA Esportes está chegando ao fim. Obrigado pela companhia. Nós voltamos na próxima semana, no próximo sábado. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri